Bom dia, eu sou a Alvilene Costa, sou presidente da APAI de Cruzeiro do Sul E nós temos dois projetos patrocinados pela Petrobras O projeto da APAI em Ação 2, que é o projeto que trabalha com crianças de 0 a 18 anos Trabalha todos os projetinhos específicos de cada SAT E temos o projeto, trabalha também a parte pedagógica, toda a parte clínica daqui da APAI Fisioterapia, afono, assistente social, psicólogo e trabalha a recriação na piscina E nós temos o projeto das oficinas de qualificação profissional Que também é um projeto patrocinado pela Petrobras Que trabalha com o artesanato do talo do Buriti, do sabão, do sabonete, do repelente E é um projeto que vem causando um impacto social muito grande para a cidade de Cruzeiro do Sul Por conta que quando os alunos saíam aqui da APAI A nossa grande preocupação era como esse aluno ia sobreviver na sociedade Mas hoje, graças ao projeto de oficinas de qualificação profissional O nosso aluno já sai com uma profissão E hoje a gente qualifica tanto o aluno quanto a família E isso beneficia muito, por quê? Porque ele já sai com uma profissão e assim ele consegue se manter Consegue manter o aluno e a família Para a gente é uma bênção de Deus trabalhar esse projeto da Petrobras A onda ainda quebra na praia Para a gente é uma profissão e assim ele consegue se manter